Fala galera que é Brex, e hoje nós estamos em um joguinho diferente, este aqui é Icarus, galera, vocês pediram para nós fazer isso aqui em live, e resolvemos fazer, como vocês podem ver eu já estou um pouquinho upado, porque a gente começou uma seriezinha, tá, e eu comecei com alguém aqui, vocês já podem ver, tem uma casinha ali, vocês já devem imaginar quem é, né, onde é casa, cadê tu? Não tem ninguém! Vambora Botafogo? Ô Pela Negato! Então galera, nós começamos uma seriezinha aqui no Icarus, eu e o Camargo, tá, se vocês derem uma olhadinha, nós começamos essa série ali no canal do Camargo, que eu vou deixar aqui na descrição, tá, e nós vamos fazer essa continuação aqui no nosso canal, tá, vai ficar alternando entre os dois canais, e se vocês quiserem participar aí, nós vamos deixar uma playlist aí para vocês brincarem, beleza? E aí galera, então, no último episódio do Camargo, nós fizemos essa casinha, ó, não quer dizer que ela ficou muito inteira, né? A mulher que tentou me sabotar, sabe, mas isso aí você vai ver no vídeo. Bom, deixa eu voltar aqui com o negócio, então galera, hoje nós vamos ter que dar uma exploradinha aqui, né? Nós tivemos uns pequenos probleminhas, nós vamos ter que resolver isso, né? Exatamente, e por que que a gente tem que explorar? Para pegar a cor e fazer o que, Pirex? Tem que fazer cama, né? Pois é, né? Não é ficar morrendo e nascer no aleatório, senão... Então galera, o Icarus teve uma atualização muito grande aqui, e vocês já podem ver que tem mais bicho, tem mais inimigos, e tem o modo livre, que é o modo que nós estamos jogando aqui, né? Exatamente. Olha aí, ó. Olha aí, olha lá, olha lá. Ah, miséria, espantou o viado, Pirex. Pô, Camarguinho, eu achei que, né, contigo do lado não ia dar problema. Tchau galera. Miséria. Deixa eu pegar os oxíto aqui, que o negócio tá meio cruel aqui. Vamos ver se ele consegue pegar um pouquinho de couro. E os nossos amiguinhos crocodilos, será que não vai aparecer por aí também? Olha, crocodilo eu não sei, mas ele dá um decomodo, bicho. Meu Deus. Oi, ali ó. O que que? Tá ali ó, o bicho. Ele é branco? É, o dragão decomodo. Ô, Pirex, vale lembrar que agora também tem montarias aqui no jogo e dou, mano. Ah, miséria, por que que tu foi... Deu ruim. É, e tem lobo aqui também, Pirex. Ah, vá. Pirex? Eu errei. Agora tu corre. Pera, eu. Acerta. Aí. Faleceu. Vou passar a faca. Ô. Peguei. Ô, o que que tem aqui? O couro, osso, tem umas carnes. Ah, Pirex? Corre. Tá? Vai, por que? Que que tu... Que que tu mexeu aí, véi? Mais um? Nível 40, véi? Corre, Pirex. Nível 40. Não dá pra gente decomodo, miséria do automata. Ai. Ai. Au, não! Em mim não, pô. Tu me acertou a flechada aqui. Tem que pegar aqui, peraí. Cadê a flecha? Fel da mãe. Ô, Pirex, eu queria ver se tava esperto, pô. Aham. Ó, eu achei, eu achei bem interessante aqui. Ih, quebrou. Ô, Pirex. Acabou minha flecha. Ixi, eu tenho umas flecha aqui. Preciso pegar pedra. Eu tenho flecha aqui. Eu acabei pegando algumas no chão. Ih, eu vou ter que matar o lobo na... Daqui, ó, flecha. Aqui, a perna. Cadê? Ô, Pirex, já falou pra galera aí, ó. Mostrou pra galera o tamanho do mapa? Ah, eu não mostrei, mas é que eu tomei os... Olha, tem três aí. Três aí. Ó, galera, o tamanho desse mapa aqui... Embora, né, eu acho que deve ter mais ainda do que isso, não? Não sei. Ou esse é o erro total? Nós vamos ter que explorar muita coisa, galera. Ah, o que tá preto é que nós não exploramos. Então. Vai ter bastantinha coisa que a gente vai ter que fazer, né? É... 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 Pirex, tem um lobo aqui, tá? Tem um lobinho? Tem. Shhh. Opa. Ó, tem uma águia agora ali. Não é águia, é pra cagar aí, pô. Pra cagar. Mata aí. Nossa, coitado do cachorrinho, velho. Sem de nada. Coitadinho. Coitadinho. Ó, vou fazer um arco e flecha pra você, porque você precisa de um papyrus. É, eu preciso sim. O problema é esse. Tá, eu preciso de pedra, tem aí? As pedra que eu tinha, eu acho que eu te larguei. Deixa eu ver aqui. Não, eu devolvi um pouco pra você, que tá pesado. Lembra? Aqui, ó. Vem cá, cadê tudo? Meu Deus, vai onde é que ele tá, já? Eu tô bem longe, não me vem. Droga, acertei na galhada do bicho. Mosgaio. Miserum. Olha aí, ó. Pega aqui, ó. As paredas. Aqui tem pedra. Tá bom, tá bom, tá bom. Miserum. Pera aí. Deixa eu fazer aqui um arco. Os de flechas também. Miserum, dá dano pra galera. Tá dano mesmo. Eu achei que não dava, velho. Miserum. Deixa eu reparar meus paranaui aqui. Paranaui, paranau. Logicamente. Quer melancia aí, Braggs? Não, tem um monte aqui já. Tem umas melancia aqui. Cachos. Com as leveduras aí. Opa. Olha aí, ó. Menosas. Agora vamos explorar. Agora vamos... Opa. Tch, 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 tch. Vai lá. Ai, que isso aí? Errou. Vamos aí perto. Ah, deixa eu te assustar com alguma coisa. Pegou umas fibra, né? Acertei. Mas é bom quando você acerta ele no headshot. Vixe. Ele morre na hora. Opa, galera. Nossa, acertei na galeta. Ali, 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 ali. Sh, sh, sh. Será que vai? Errou. Tch, tch, tch. Opa. Tch, tch. 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 Como é que eu faço pra te tomar, velho? Tch, tch. Tch, tch. Oferece umas comidas aí, Pedro. Mas não... Não sei como que faz pra tomar. Vamos ver aqui. Tá, vamos... Vamos pro... Aqui, aqui. Não aparece nada. Deixa eu botar umas frutinhas aqui, Pedro. Eu já tentei, não dá certo? Ô, Tch. Ô, Tch. Eu acho que tem que ter uma habilidade, Pirex, pra gente descobrir Ah, pode ser Porque aqui tem bastante habilidade, então No mínimo, né Provavelmente Pirex, será que não é bom a gente iria apagar o fogo Lá da casa, não? Nossa senhora Vem, Pirex Redshot Tu não apagou o fogo? Não Isso vai dar ruim Como é que a gente pega mesmo? Com a faquinha Não, como é que eu pego? O tareco caiu na água, véi Pode pegar com a faquinha, pô, normal Então tá, vamos fazer Vamos esfolar o bicho Nossa, eu acertei o bicho, Pirex, do outro lado do rio Acertou? Olha aí, ó Ó, esses búfalos não dá pra meter o flechono também? Dá, mas você não tem a faca boa pra poder pegar o couro, né Ah Então tem nível Nossa, tem mais isso ainda Deixa eu ver Eu acabei ganhando Pera aí, só um minutinho Acabei ganhando dois pontos aqui Acho que eu vou botar pra caixote E o oxidante, né Eu não vou pegar esses tarecos de palha por enquanto Porque nós podemos pegar depois do nível 5 Pegamos de madeira normal A gente pula essa parte Eu vou pegar o de... Esse aqui Tá bom Sai esse Fel da mãe Vai aí, só lá aí pra ganhar x por aí, pô Quantos coros que a gente precisa pra fazer a cama? Deixa eu ver aqui A cama necessita de 20 peles animal E couro já tem Precisa de 20 peles animal 20 peles animal? É, couro já tem Eu tenho 4 só Ah, couro precisa de... Eu tenho 56 A couro tá de boa Precisa de peles animal Tem que matar lobo, essas coisas É, então tá bom Deixa eu tomar água Vou meter ele o louco Lembrando que se tiver urso... Ó, coelho, pega o coelho Que coelho, rapaz Eita, puxa Se tiver... Se tiver... Se tiver... Urso ou crocodilo Eu sei que mata Isso vai ser um probleminha, viu Ai, bisão Que você quer ouvir, adoro A probleminha é... É facinha, pô É facinha Aham 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 Cadê? Tô indo, tô indo Pra nossa casa, lá Piquititi Ó, não tá pegando fogo ainda Então tá bom É, é Mas se pegar também Na que nós voltamos Não vai ter mais nada Nós vamos ter que atravessar aqui Com o Ander Crocodilo Lembrando que Tempestade de raio Pode tacar fogo Na casa, viu E cair na nossa cabeça também É É E outra coisa Eu devia ter limpado Aquelas árvores ali De volta da casa Se ela cair com o vento Ela derruba a casa Tem... Aham Oh 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 O que que tu acertou, véi Que acertei? Nem joguei nada, pô Ah, Pirex, mexe Não vai brincar Tem um... Tem um Crecodilo ali Brinca com o tiozinho ali, Pirex, vai O Crecodilo... O bicho é... 32... Ah... O bicho mesmo? Ah... Ele olhando... Fel da gaita Ah... Que que foi, véi Tá difícil, véi Não Só impressão tua Só impressão tua Agora fui ti Pô Nossa Achei que tu ia ter acertado Vou ficar quieto Vou pegar umas flechinhas aqui pra mim Senhor Não, 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 não Eu tô se estormindo Ah, eu travei Nossa senhora Vida baixa, vida baixa, vida baixa, vida baixa, vida baixa, muito baixa Ele não tá inimigo a pente Aproveita que ele não é tão inteligente Ah, quebrou meu arco Não olha pra mim não, miséria Eu tô com vida baixa, tá? Caraca, piradinha Quanto de vida que ele tá? Ai Ele vai subir Tem que acertar no olho, galera Ali, tá dando crítico Ou na boca Quando ele abre a boca É, no meu caso Vai ser mais fácil Acertando a boca, né? É, é, é Acabou na flecha, tá Fala por aí,irex Ah Tá fugindo? Hum Eu só olho pro cavalo Morreu, morreu Eu tô com um pequeno probleminha aqui, calma ai Vida baixa Não, daí eu vou falecer Não vai dar muito certo Tem um comodo, um dragão ali Brax, eu tô sem flecha O que que tá faltando pra mim fazer flecha? Fibra Vou fazer uma fogueira aí pra nós Fogueira? Pera aí Deixa eu botar fora isso aqui, soltar Deixa eu pegar um pouquinho de fibra aqui Eu ia, eu Pra poder fazer um pouquinho de carne, que tem um monte de carne aqui Sim Deixa eu comer Que é a forma pra gente Pô, eu vou tempo pra casa, dá pra tentar Não, vamos, vamos passar a fogueirinha, daí nem leva O dragão do comodo tá aí Não, deixa eu dropo, mas tá de boa Tá de boa? Então tá bom Então tá bom, né? Terminado Eu tô nível 3 ainda, meu filho E eu Nível 7 7 Que bracia, filha Ai, que beleza Ô, misé Sai da frente Olha aí, galera Com as carnes a gente consegue recuperar mais a vida, né? Porque de outra forma não dá nada, né? Não Ó, o pirete Ah É Tem dragão do comodo bem do lado ainda Não, ele não tá incomodando nós, deixa ele Tem uma carninha pra nós, pireça Tá, 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 tá queimando ali Queimando Opa Churrasqueira elétrica Vai querer? Churrasqueira elétrica, é Ó, o crocodilo pegou o bicho ali, cê viu? Não vi Pegou na água ali, ó Tava um passarinho nadando, ele pegou Então não é uma boa ideia a gente empilar a água dentro Não é, não, pô Tá de boa Pô, tô intoxicado agora O que você comeu? Tomei água Ah, pode dar problema, né? Vai, 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 vai ter um pequenino problema, vai ter um Pfff Ó, pirete, vem pro lado positivo, pô Os bichos vão escorregar Toma banho Tu é? Ué, cadê tu? Tô, tô vindo pegar o que cita Tô sim Mas não tem desse lado aqui? Sei lá, achei um aqui Que que ela lê? É um passarinho Oh, eu acertei o passarinho Será que eu consigo pegar as penas dele agora? Ô, fala na gata Nossa senhora, dá pra ver muito bem debaixo d'água Oh, o que que aconteceu? Minha frente tá passando direto pro bicho, véi Não sei Eu matei o passarinho Tô vendo um crocodilo Pega o passarinho Aí Beleza Pô, tá fora o passarinho Cadê o passarinho? Solta o passarinho, miséria O que que tá pegando o passarinho, Pirex? Eu peguei o pacaralho aqui Pegando o crocodilo, Pirex? Ele gosta de brincar Pega, Pirex Tá ali na água, lá Tá ali na água Pô, véi, só deu osso O bicho só deu osso É, o passarinho só dá osso É Isso é Que melda Pô, tu não tava querendo carne? Uhum Cadê você, Prato? Tô aqui Cuidando o churrasco, lógico Tem que ter o churrasqueiro aqui Senão Pire, mas não visita, tá? Ixi Tem que ter o churrasqueiro, né, galera Senão o negócio não Pirex, tô levando a visita Pra comer com nada Tem problema? Depende da visita Eu tenho que trazer Pelo menos a linguiça, né? Não, tá bom Não, tá bom Olá, senhor Tudo bom? Eu olhei o jogo Pra você Ai Ele só olhou pra mim Não adianta Depois dele agrava, hein Morre Deixa eu pegar uma lança aqui Matou o crecodilo? Ok Miséra Pelo menos tem mais escudo pra mim É, rapaz Churrasqueiro Os crecodilo Os crecodilo São Tão demônito aqui, né? É O problema é que eles spalnam aqui, né? Ah, bom Olha lá Olha lá na água Deixa eu comer um negocinho de brinco O que é aquilo, né? Coelho Pirex, vamos explorar Não é coelho Pera aí que a minha Nossa senhora Minha sensibilidade tá muito estranha Eu vou deixar marcado aqui onde é a nossa casa Onde é que é a nossa casa Fela da mãe Fela da Miséra Fela da mãe Fela da gaita, o lobo Eu acertei um Um snipado no lobo E o lobo não morreu Ai, meu Deus do céu Nessa casa é aqui, ó Oh Tinha bastante pele, véi Boa O lobo é o que O bé O bé O bé O bé O bé O bé Tá bom, bé O lobo é o que mais na pele, pô Vamos subir aquele rio lá, Pirex Por que tem um papagaio morto aqui, véi? Não sei nada Ô, Pirex Vamos subir aquele rio lá Quer tentar? Uhum Tá, tá bom Vamos pegar as carnes aqui Uhum Pode pegar Não, não tem espaço pra essas carnes, véi Deu ruim Deixa eu pegar Eu achei que eu era ruim, mas tu tá, né? Tá forçando amizade aí Aquele dia eu acertava a tempestade É Evento climático, tempestade Pirex, corre pra chamar a prega Vamos voltar pra casa Nós estamos perto Não, vamos explorar Tá com medo Miserra Miserra Não, melhor não voltar Mano, não tem céu na casa, Pirex Bora O primeiro vento meio forte ali Essa casa vai pro chão Ai, ai, ai Corre, 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 corre Tem um Tem uma cápsula aqui É a sua Tem uma capiçulinha E acabou Acabou de ser vindo, Pirex Ah, pois é Ai, 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 ai Ih, a vento ali é forte, véi É Storming coming Fica aí a árvore na nossa casa Naquelas cápsulas É, talvez seja interessante A gente já quebrar elas, né? Então, até chegar lá Não sei se vai dar tempo, tá? Coelho, volta aqui, coelho É, Pirex Se você olhar lá em cima Tá meio vermelhinho lá, não tá? Aham Vai dar ruim Como assim? É tempestade forte Ih Meu Deus do céu, véi Mano, tá quebrando tudo aqui Tá quebrando? Como que tá quebrando? Ah, tá quebrando Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, não quebra não, miséria Ai, ai What the fuck? Direto pro céu Faz um martelinho desse aí pra mim Pra poder te ajudar Tá pegando... Tá caindo pedaço aqui, véi Eu preciso de... De pedra Onde é que tá caindo pedaço? Aqui, ó Tem pedra aqui, ó Tá em pedra aqui, ó Tá em pedra Tá em pedra Tá aqui na chão Na chão Nossa senhora O negócio vai quebrar Nossa, pedra que vai cair raio Meu Deus do céu Faz um aí pra mim, véi Minha filha, eu joguei aqui pra ela Mano Como é que a gente repara isso aqui? Tô que... Tá quebrando tudo, pirais Tá quebrando tudo Pirais do céu Deu ruim Eu tô tentando ajudar aqui o negócio Meu Deus do céu Que? Tá quebrando tudo, véi Tá quebrando tudo, galera Deu ruim Arruma, pirais Eu tô tentando Meu Deus Nossa senhora, véi O negócio de palha aqui não vai durar muito tempo, não, viu Não Arruma ali em cima, pirais Passa ali, ó Meu Deus do céu, véi Nossa senhora, véi Cara Eu só quero ver como que tá aqui Direto do céu Olha ali fora Tá, véi Ui, alô Mano do céu, véi O negócio tá, 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 tá Tá acertando uns pedaços aqui, véi Pra fora Caraca, véi Vai cair a casa, pirais Vai cair a casa Não caiu ainda, calma Caraca, véi Nossa, vai piorar Nem lascando que vai piorar Vai melhorar, pirais Eu acho Pirais, se piorar, não tá lascado, véi Miséra Pirais, cadê o batulho aqui? A casa tinha que deu grande trabalho Não Tá caindo uns pedaços, cara A casa tá caindo uns pedaços Cadê? Cadê? Repara, Miséra Tá, poxa Véi, o negócio, o negócio tá piorando Tá, ah não, tá diminuindo Tá diminuindo E não é nem a mais forte pra eles Aí, acho que tá diminuindo Nossa, véi Se nós não tivessem aqui Ia tudo pro chão Olha isso Sabe o que eu quero ver? Tem um crocodilo ali, tá Aonde? Do lado da casa Nossa, véi, olha Nossa, caiu uma árvore do lado, véi Nossa Não, caiu uma em cima ali É por isso que quebrou Nossa, véi Olha isso, mano Caraca, véi Sei de nada, o negócio deu ruim, viu Ó, mas vamos dizer que a casinha deu uma aguentadinha, véi É, a casa aguentou Tá bom Meio, né Meio aos trancos de barranco Mas aguentou, véi É, aguentou Tem que ir um papo Pra fazer É Pra melhorar a casa, véi Aham Eu tô nível 3 ainda Eu tô tentando ir pro nível 5 Tem fibra aí? Fibra e Fibra e pele animal Tá, pele Aham Ouro não precisa Graveto não precisa Ah, cadê minhas fibra? Aqui, ó Fibra Fibra Aí, deixa eu ver se consigo O que eu quero fazer Ah, pele animal não é suficiente ainda Poxa vida, véi É, rapaz Não é fácil não, ícaros, irmão Cê tá ruim Tá louco Caraca, fazer uma coisinha aqui pra nós Ah, eu ia fazer um negócio também Pera aí Fazer o Ah, boa Dropa um pouquinho de fibra aí pra mim Faz favor Deixa eu ver se eles colocaram aqui Olha, é de plantes Graveticos Beleza Olha, agora já temos alguns baús pelo menos, né? Pequenininho Taca esse escuro aqui É, mas ainda dá pra gozar Osso Aí, Blacks Libra Ih, cê escutou, né? Aham Botou fibra aí? Ué Eu acho que foi tudo fibra Vixe 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 Foi tudo aqui Ah não, tá aqui Vou botar esse sal aqui que eu não vou usar pra nada por enquanto Onde é que tá? Deixa eu botar aqui Segundo baú aqui Aí Aí Beleza Aí Rapaz Não sei o que joga fora Vou fazer Tá preciso de Curious Aí, maluco Agora sim, ó Tá escurecendo já? Acho que sim Não, não tá escurecendo Já escureceu Pera aqui Não é preciso de pele, velho Não vai poder spawnar Não vai conseguir spawnar na casa É Isso é verdade Então, galera Eu fiz aqui, ó O O O oxidante Tá Esse aqui é pra nós poder ter um pouquinho mais de oxigênio É pra É pra É pra poder dar aquela chupadinha É pra ter mais oxigênio Porque senão vai dar ruim, né? A gente tá aqui só na pedrinha Nossa senhora, velho Agora ficou muito errado esse negócio O que que? Nós estamos só na pedrinha É, mas Não Olha só Nós estamos na pedrinha Daqui a pouco A gente vai colocar aqui A gente vai ficar no chupo Deixa pra lá É Melhor ficar quieto, né? Deixa pra lá Opa Tem um croque ali Piret Sobe O urubu servando Que nem o Piret Vixe, acabou Acabou minha tocha Vou fazer tocha Tem coisa por aqui? Tem enxofre? Você tem enxofre por aí? Eu botei no baú Beleza Cuidado que o croque tá aí, miséria Eu vou botar umas predinhas aqui pra nós As predinhas? Deixa eu ver se eu Piret, será que não vai tacar fogo na casa? Aí ó Hein, Drex Será que não vai tacar fogo na casa? Não sei Olha lá Olha lá Ah, vai tacar, véi Não Não bota aí, véi Não Véi, isso é uma tocha de piso, véi Nossa, véi Vai pegar muito fogo na casa E pegar fogo na casa, pô Vai pegar Nossa, véi Galera Vou já colocar mais pra cá, né? Agora ele se tocou, né? Eu vou colocar mais pra cá, véi Eu vou colocar mais pra cá, véi Não é uma boa ideia Tacar assim, desse jeito Vou colocar ali fora, então Tem lobo aqui, perfeito? Mata ele Pega a pele Estoura esse balão? Não achei não Eu não sei Eu espero que não Não vai estourar, miséria Deixa eu reparar isso aqui Deixa eu puxar a porta aqui Coloca, Drex, coloca assim Ou assim Olha Eu vejo o que que fica melhor pra ti Eu colocaria nesse canto aqui No canto? No canto? Pra encostar na parede? Ali, ó Onde? Vai pra encostar na parede, miséria? Não Aqui sim Aqui sim É, tu perguntou de um lado ou do outro Bota ali nesse canto Nossa, vai botar fogo Não vai botar, véi Tem a proteção aqui, cara Será? É, vai botar se fica perto da parede Então bota bem no meio ali Onde é que eu tava Será? E eu falei pra o oragado Ah, tu tinha perguntado, né? Eu falei aqui no meio, miséria Aí, rapaz Tem carne crua aí? Tem madeira Carne? Tá pegando fogo Oi, ó Nossa, rapaz Deixa eu desligar a tocha pra nós ver É, ilumina a mesma coisa que a outra Menos que a outra Oh, mas tá bonito Tá bom Tá bom Oh, fica aí Fica ali, fica ali Fica ali, você tá Deixa eu ver aqui Não, não vai dar Não vai dar, tamo descobrindo Que que isso? Você que tá abrindo aí? Eu tô abrindo o banco Ai, eu tô pesado, pirex É quantas peles que a gente precisa? 20, não 20 cada um Cada cama Ih, só tem 16 Isso vai ser um problema, viu? É, mas tem que matar mais lobo Lobo que dá mais Eu acho que eu vou Aquilo ali não, lobo? Não sei É um lobo Olha lá Mata, pirex Aí Rapaz Deu mais cinco Boa Tem quanto? Já dá pra fazer uma? Dá Mas não adianta Os dois têm que dormir Não, mas por spawn, pô? Ah, sim Por spawn, acho que uma dá Não Não Os dois Tem que ser duas camas Pirex, aqui, ó Tá aqui Já faz uma pra nós aí Peraí Que que isso aqui? Carne preparada É, ué, carninha pra nós, enfim Cadê o negócio? Burraço Tá lá no baú Tá lá no baú Botei no baúzinho Que tal Qual baú? O do meio Aqui Beleza Deixa eu ver se é isso Graveta e fibra Opa O que? Que? Creco dele Ah, não De novo não, véi Não, eu tô ali na água Ah, mano Falta só Dezenove Pele Pele? Pele Sim, Brex Pelo menos uma cama a gente tem Dá uma espadinha Isso é muito errado, velho Isso é muito errado Vamos ter que aumentar essa casa, tá? Eu sei Mas é Pirex, é assim Mas a gente não queria aumentar a casa de palha Deu coração Eu consigo dormir aqui? Pirex Tem uns Pra mim não Deitei Eu tava dormindo? Deitei Eu não sei Pra mim tava dormindo Não sei se tá dormindo ou não Eu acho que não vai dar certo Você deitar com uma tocha acesa no bolso, né, véi? Mas é só Só Pra mim fica a tela preta E as coisas aqui Fica meio estranho Tá mexendo no meu inventário, Falta Caetano Aí deu pra colocar ponto de spawn Não, ponto de spawn acho que dá Você colocou ele? Deixa eu ver Vê se tu consegue também Já tá Já tá? Então pelo menos A gente já spawna aqui É Vem aqui Vem aqui Vem ali Creca o dilo Deixa pra próxima Meu Deus do céu Bom galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Muito obrigado Camarguinho Por ter me ajudado aqui É nóis É nóis Lembrando galera O próximo episódio vai ser lá no canal do Camargo Então fica ligado aí Então fica ligado aí Nos próximas brincadeiras aí No nosso Icarus Beleza? Muito obrigado a todos Até a próxima Tchau Ó o creca o dilo tá vindo Deixa eu c...